E aí, tudo tranquilo? Pronto para a segunda aula do nosso curso básico de programação em BESH? Então vamos lá, tá? Essa aula é bem curtinha, mas ela é muito importante, porque nós vamos ver antes de começar a escrever scripts, a gente vai ver o que é de fato o script, como funciona mais ou menos a ideia, qual é a ideia básica por trás desse script e também vai falar sobre alguns cuidados e boas práticas, principalmente durante essa fase que você está aprendendo sobre o shell, tanto no terminal quanto na construção de scripts. Eu espero que vocês não se incomodem com o avião que passou aqui agora. Vamos lá, pequena revisão do que a gente já falou na aula 1. Primeiro a gente disse que o script é um arquivo de texto contendo os mesmos comandos e instruções que você digitaria no terminal. Isso já ficou bastante claro. Também a gente disse que o shell é o interpretador que executa comandos que podem vir tanto da entrada padrão, que é o próprio terminal, o que você digita no terminal, ou de um arquivo que a gente chama de script. Tá certo? Quando a gente trabalha com o terminal diretamente, a gente está usando o shell de uma forma interativa. E quando a gente usa scripts, a gente está usando o shell de uma forma não interativa. O importante é a gente ter em mente que a utilidade mais básica de um script é que ele permite que a gente execute comandos em lote. Em lote significa em pacote de comandos, em vez de digitar um por um, cada um deles no terminal. Então, essa é a maior utilidade dos scripts. Por exemplo, digamos que por algum motivo, que eu não imagino qual, a gente tenha que fazer repetidamente o trabalho de digitar esses quatro comandos aqui no terminal para obter as informações que eles oferecem para a gente. No caso, o who am I, ele vai retornar o nome do usuário. Tá certo? O hostname vai retornar o hostname, ou o nome da máquina. Uptime é o comando que a gente usa para saber quanto tempo a máquina está ligada. E o name vai dar o nome do kernel Linux que a gente está usando. Ok? Se a gente tiver que fazer isso no terminal, vai levar um certo tempo. E eu vou mostrar para vocês como seria a rotina de uma pessoa que precisasse executar esses comandos várias vezes durante o dia para obter essas informações. Vamos lá. Então, primeiro, eu teria que digitar who am I. Está lá a informação, GDA, nome do usuário. Aí eu vou ter que saber qual é o nome da máquina. Hostname. Está lá, NCC1701 e os trackers aqui vão entender a referência. Aí eu quero saber quanto tempo a minha máquina está ligada. Então, eu vou fazer uptime e eu vou fazer com a opção "-p". 9 horas e 48 minutos ligada. E, por último, eu preciso verificar qual é o meu kernel. O name menos RMS é uma opção que eu gosto de usar, porque me dá só o kernel e arquitetura. Está lá, Linux 5203, AMD 64. Está certo? Muito bem. Aí eu terminei daqui a duas horas e tenho que fazer o mesmo processo para ter essas mesmas informações. Loucura, né? Claro que a situação não é real. Mas é para representar qualquer sequência de comandos que você teria que utilizar em sequência e várias vezes por dia. Então, visto isso, visto isso aqui, se essa sequência de comandos ou lote de comandos for algo que você precisa executar com frequência, faz muito mais sentido criar um script e colocar todos eles dentro do arquivo. Desse jeito. Basicamente, eu crio um arquivo e escrevo isso aqui dentro dele. Basicamente, foi o que nós digitamos. A única diferença aqui é que eu coloquei uptime nesse exemplo aqui e, na prática, lá eu coloquei uptime "-p". Mas dá na mesma, não muda o fato. Isso aqui é o conteúdo de um arquivo que a gente vai salvar, vai tornar executável e, portanto, vai se tornar um script executável. Ok? Bom, vamos fazer isso no terminal de novo? Vamos tentar fazer? Basicamente, a ideia é essa. Vamos criar um arquivo chamado infus. Ok? Para criar um arquivo, a gente usa esse sinalzinho de maior e o nome do novo arquivo. Muito bem. Dando um ls, para conferir, está lá o arquivo infus. Mas esse arquivo infus, ele não está executável ainda. Então, a gente faz um processo e a gente vai voltar a esse ponto. Isso aqui é só para exemplificar como seria a ideia da criação de um script e a utilidade dele. Então, chmod, mais x. Eu vou explicar. Infus. O chmod é justamente o que modifica as permissões do arquivo. É um comando que muda as permissões do arquivo. Mais x é a opção para tornar esse arquivo executável. E aqui é o nome do arquivo que está sendo modificado. Então, chmod mais x, nome do arquivo infus. Beleza. Fazendo o ls novamente, nós vemos que agora ele está verdinho, indicando que agora ele é executável. E, sendo ele executável, ele já está pronto para servir de script. É só colocar o conteúdo nesse arquivo. E, para fazer isso, nós vamos usar um editor de textos que já vem aqui instalado, pelo menos, no Debian, que é o GNU Nano. Então, é Nano, desculpem, infus. Está certo? Aí vem uma linha onde a gente indica... Deixa eu escrever aqui primeiro, senão fica complicado de falar e escrever, e a gente acaba se enrolando. Então, o bash está aqui. Essa linha aqui, que é chamada de shibang ou hashbang, eu prefiro chamar de hashbang, é a linha que indica quem vai interpretar esse nosso script. Esse conjunto de comandos em lote aqui que nós vamos colocar. Por serem comandos, basicamente, talvez eu nem precisasse colocar isso daqui. Bastaria que o arquivo fosse executável e os comandos. Mas, eu já mantenho por padrão que tudo que é script eu já indico o interpretador. E nós vamos ver em outras aulas o que mudaria esse negócio de ter ou não ter essa linha do hashbang. Está certo? O que daria para fazer e o que não daria para fazer. Vamos lá. O que eu fiz lá no terminal, um por um, cada um deles? O que eu fiz, né? Who am I? Opa! Who am I? Certo? Aí eu vou fazer hostname. Vou fazer, quem mais? Uptime. Menos P. E o name. Menos RMS. Para mostrar para mim o kernel. Certo? Aí eu salvo, saio desse editor de texto e mudou alguma coisa aqui? Nada. E como é que eu faço para executar esse arquivo? Nós vamos falar na próxima aula, tudo isso é a parte já de criar arquivo, meu primeiro script. Mas, como eu estou dando essa prévia para vocês entenderem a ideia por trás da criação de scripts, eu vou mostrar aqui rapidamente o seguinte. Se o script está na mesma pasta que nós estamos trabalhando, no caso aqui nós estamos trabalhando na pasta teste, aulas. E eu tenho aqui comigo nessa pasta o arquivo infus. Então, basta eu colocar .infus, .barra infus, para executar esse script. E quando eu faço isso, está lá. Ele executa as quatro operações que eu pedi para ele executar. A primeira foi o who am I, hostname, uptime e uname. Entenderam a ideia? Isso aqui seria muito mais prático do que digitar um por um esses quatro comandos. Essa é a ideia por detrás dos scripts. É óbvio que, para ser útil e tal, eu também teria que definir um local para salvar meus scripts. E que esse local teria que ser, de alguma forma, reconhecido pelo sistema como um caminho onde ele deveria procurar por comandos executáveis também. Está certo? Mas isso vai ficar para a próxima aula. É quando a gente for falar sobre a variável de ambiente chamada path. Path, de inglês, caminho. Isso aqui. Está certo? Na próxima aula me cobrem sobre isso. Vamos voltar para o nosso slideshow. Está aqui. Então, nós já vimos isso. Entenderam essa ideia de que o script vai facilitar a nossa vida em situações como essa. Eu poderia salvar esse arquivo com um info, foi o que nós fizemos, e executá-lo toda vez que precisasse. Está lá. Visto o que é basicamente um script, nós precisamos ter em mente alguns detalhes, alguns cuidados. Principalmente os cuidados e as boas práticas também, para a nossa vida ficar mais organizada. Então, quando a gente está aprendendo, seja a programar, seja aprendendo a usar o terminal, aprendendo sobre Linux, sobre o nosso sistema operacional novo e tudo mais, a gente sai digitando qualquer coisa, ou executando scripts, que a gente viu que faz uma coisa super linda que a gente achou na internet. Mas isso não é uma boa prática. Nunca faça isso. Por quê? Vários motivos. Alguns deles. Primeiro, scripts de terceiro, mesmo que não sejam maliciosos, mesmo que não tenham nenhum código malicioso no meio, eles podem não fazer o que você acha que eles fazem. Você não sabe ainda. Você está praticando. E existem coisas que se fazem com scripts que podem ser prejudiciais à sua máquina, ao seu sistema como um todo, e até à sua privacidade, à sua segurança. Quem sabe, não é? Você ainda não chegou a um ponto onde você consegue ler aquele script e identificar esses detalhes que podem prejudicar você. mas, no mínimo, você tem que ter em mente que ele pode não servir para o seu caso, ele pode não fazer o que você acha. Mas, no final das contas, eles podem também ser maliciosos. O desenvolvedor do script também pode ser uma pessoa inexperiente na área. Pode ser um amador, pode ser uma pessoa que faz as coisas para o hobby também, não tem nenhuma responsabilidade com uma empresa ou com um controle de qualidade daquilo que ele está fazendo e nem com a exatidão do que ele está fazendo. Então, a solução dele pode ser até uma solução incorreta ou até prejudicial para o seu sistema. Ou seja, não tem maldade, mas a inexperiência ou o simples amadorismo dele, amadorismo não é ruim, o simples amadorismo dele fez algo que realmente não é o que deveria ser feito e pode prejudicar o seu sistema. Agora, mesmo que essa solução também não seja incorreta e o desenvolvedor seja experiente, ou seja, é um cara safo, o cara manja muito, é um cara até conceituado, a solução dele é perfeita, mas ela pode ser simplesmente incompatível com o seu caso, com o seu sistema. Então, não faça isso de sair digitando qualquer linha de comando que você vê em tutoriais por aí, que você vê em soluções do tipo Stack Overflow, onde as pessoas começam a trocar ajuda. Entenda primeiro o que está sendo feito, que é o que a gente vai recomendar aqui. Essas recomendações valem tanto para usuários que estão aprendendo a programar no Shell, nós já falamos, quanto para usuários novatos no Linux. E antes de executar um comando ou um script, você deve sempre analisar e entender o que ele faz. Se você não consegue analisar e entender ainda, porque você está começando agora com o nosso curso básico de Programação Invest, não faça, não faça, não rode o script. Mas mantenha essa prática no seu dia a dia, nos seus estudos. Não saia colocando scripts, nem trechos de script de terceiro para rodar na sua máquina. E outro cuidado muito importante, inclusive relacionado com o anterior, é prestar atenção no prompt de comando. A gente falou na primeira aula que o símbolo no final do prompt indica se a gente está trabalhando como usuário normal, com aquele cifrãozinho, ou como um usuário administrativo, a cerquilha. O root, é o usuário root. Nesse caso, basta um comando errado como usuário administrativo, ou um comando que você pegou na internet como usuário administrativo para danificar de forma irrecuperável o seu sistema. Você pode não acreditar, mas tem gente que coloca em fóruns de ajuda, inclusive. É claro que normalmente você costuma dar expulsão do fórum, mas tem sempre aquele que vai colocar um script malicioso para você testar na sua máquina como sendo a solução para o seu problema, e ele vai simplesmente apagar todo o seu HD, e se não fizer coisa pior. Está certo? Sim, tem coisa pior do que perder o HD inteiro. A mesma advertência vale para comandos executados com sudo. Ou seja, não é porque você não logou como root que você está seguro de executar coisas como usuário administrativo. Se você usa o sudo, você temporariamente tem ali os poderes de usuário administrativo. Mas, nesse caso, pelo menos você tem uma chance de voltar atrás, porque se você fizer isso por distração, usando o sudo, pelo menos se for dentro do primeiro período, quando o sudo ainda está valendo, quando essa permissão está valendo, você vai ser perguntado sobre a sua senha. Então, se você estiver fazendo isso por pura distração, há uma possibilidade de você se tocar e interromper o processo. Então, vale a mesma coisa. Não estudem, experimentem nada durante esse processo como usuário administrativo. A menos que a gente faça junto, de forma guiada, e com toda a certeza de que você não vai fazer nada de errado que possa prejudicar o seu sistema. Ok? Esse é um aviso muito importante. Agora, vamos deixar a coisa mais leve um pouquinho, que é já no campo das boas práticas, as recomendações básicas já são as seguintes. Primeiro, seja organizado. Crie uma pasta para os seus testes e outras dentro dela para cada assunto. Então, aqui, olha o que eu fiz mesmo. Eu sou bagunceiro. Como dizem alguns aí, existe um meio termo entre a bagunça e organização e tal. E eu transito ali por esse meio termo. Porque é muita coisa que eu faço ao mesmo tempo. Às vezes, eu me enrolo até... E agora, imagina se eu não fosse relativamente organizado. Então, olha só. Eu mesmo aqui tenho uma pasta de só para teste. E aqui, só para os testes feitos nas nossas aulas. Está certo? É uma questão de organização e segurança até. Não está bagunçando o restante do seu espaço aí no disco. Aí, se eu quiser, por exemplo, a gente falou lá de, sei lá, aula 1. As organizações podem ser as mais simples possíveis. As formas de organização podem ser as mais simples possíveis. Então, a gente pode criar aqui, olha. MKD, aula 1. Aí, tudo que estiver dizendo respeito à aula 1 vai ficar nessa pastinha aqui. Aí, tem uma outra aula, aula 2. E assim vai, entendeu? É importante manter essa organização. Outra boa prática é verificar se o nome do seu arquivo não é o mesmo de um comando existente no sistema. Então, eu criei um script que vai se chamar, sei lá, apt. Eu vou mudar o nome desse arquivo infus aí que nós criamos, olha. Para apt. Então, aqui, olha. Está lá, apt. Então, vamos fazer um apt. Aqui não vai dar certo. Não vai ter problema porque não está no meu caminho. Mas, você já pode imaginar uma confusão. Se fosse alguma coisa mais, enfim. Eu teria que chamar assim, olha, apt. Ele funcionaria. Mas, se isso aqui estivesse em um caminho de execução, no path, já seria mais complicado do sistema diferenciar. De que apt eu estou falando? Vamos fazer isso. Deixa eu copiar. Deixa eu mover. Deixa eu mover esse apt. Então, move apt para um local que eu sei que é executável. Essa pasta minha aqui, é uma pasta onde eu coloco todos os meus scripts para poder chamar de qualquer lugar. Se eu listar aqui agora, você vai fazer isso. Você vê que não tem mais o arquivo apt aqui. Então, se eu fizer apt... Sei lá, apt o quê? Vou fazer apt. Mas, ele já não executou o meu apt. É isso. Essa é a questão. Tem um conflito aqui. Não é porque deu errado no apt do sistema. O meu apt já não funcionou. Está legal? Esse aqui é o apt normal. É o que faz a atualização do sistema. É esse tipo de conflito que eu queria mostrar. Para que o meu programa pudesse ser executado daqui, eu vou fazer o seguinte. Move. Vou fazer o mesmo... Eu vou fazer o mesmo esqueminha. apt, que foi o script que nós criamos. E vou voltar ao nome dele, que era infus. Agora, se eu digitar infus, está lá. Já não conflita mais com o comando apt. Vocês entenderam a ideia de ter cuidado com os nomes? Essa é uma das razões que o seu script pode não funcionar. Está certo? E pior ainda, se a gente gosta de pegar esses scripts e colocar nessa pasta aqui. Que é onde ficam alguns executáveis do sistema. Eu mesmo coloco algumas coisas lá. Mas, dependendo... Fazendo com muito critério. De qualquer forma, essa é a ideia geral sobre a questão dos nomes. Eu não quero esticar muito esse assunto, porque o interessante é o que vem depois na aula 3. E aqui são só os cuidados e as boas práticas que você tem que ter. Vamos ver. Não coloque a sua pasta de teste no caminho do sistema padrão. A prática é exatamente essa. Se aqui é para você exercitar e cometer erros, você não vai querer que os comandos que você deixa aqui nessa pasta, testes, aula, testes, qualquer coisa, fique disponível em qualquer local do sistema. Então, essa é uma outra prática que eu gostaria que você observasse. Não coloque no seu caminho. A gente vai falar sobre o caminho na próxima aula, sobre o PEF na próxima aula, mas já fica a advertência desde já. E, como eu disse, essa aula é bastante curtinha. É claro que essas práticas e cuidados se referem às coisas que... A gente deve ficar atento no processo de aprendizado. Ao longo do curso, a gente vai ver que tem mais coisas, mais regrinhas, mais ligadas diretamente às práticas da programação em si. E é importante também a gente saber que essas práticas, mesmo sendo para os iniciantes, elas têm que ser lembradas também, para nós que somos mais experientes um pouquinho. Está certo? Na próxima aula, a gente vai finalmente criar o primeiro script. Vai aprender a tornar esse arquivo do script executável. Nós já demos uma prévia, mas nós vamos falar mais algumas coisas sobre isso. e vamos aprender a executar o script. Também nós já demos uma prévia sobre isso, mas vamos voltar a esse assunto. E vamos falar também dos problemas que você pode encontrar quando estiver executando o seu script, e como lidar com eles. Está certo? Então, gente, é isso aí. Até a próxima aula. Tchau.